Olá, bom dia! Vamos para as primeiras notícias da manhã e os assuntos que serão destaques logo mais no portal VIP Social. Hoje é quarta-feira, dia 20 de junho. Agora são 7 horas e 47 minutos e está no ar o programa Primeiro Clique. E hoje nós demos em caráter de plantão uma notícia sobre um acidente de trânsito que aconteceu na cidade de Canelinha. No fato, um jovem de 19 anos ficou ferido. Daniel Reis foi conduzido ao hospital com alguns ferimentos pelo corpo devido à queda. Ele perdeu o controle da motocicleta e caiu. O acidente aconteceu por volta das 7 horas e 50 minutos, exatamente quando a gente estava no programa Primeiro Clique e veio essa informação em primeira mão. Bom, já que nós estamos falando de acidente, uma outra colisão envolvendo motocicleta aconteceu no início da noite de ontem. A vítima, um entregador de água que estava com a moto carregada no momento da colisão. Ele bateu na lateral de um veículo e ficou ferido depois de cair no chão. Este fato aconteceu na avenida Emília Ramos, a conhecida P4 em Tijucas. O veículo, um Volkswagen Gol com placas de Sorocaba, São Paulo, teve o retrovisor quebrado e uma das laterais amassadas. Nenhum dos ocupantes do veículo se feriu. Vamos falar de política. As eleições 2012 estão a todo vapor. E em Tijucas, o Partido dos Trabalhadores já definiu seu pré-candidato à Prefeitura Municipal de Tijucas. Adalto Gomes, que já havia confirmado a sua participação ou que estaria à disposição do partido em uma entrevista concedida pela TVVIP. E ele recebeu essa confirmação em uma reunião política realizada na cidade. O PT de Tijucas ainda lançou 13 candidatos a vereador ou pré-candidatos a vereador. E aguarda agora possíveis alianças com outros partidos. Alguns desses já estiveram nesta reunião como o PBT, o PSC e também o PV. Bom, nós estamos no mês de junho, que é tradicionalmente conhecido como o mês das festas juninas. E é com esse clima típico que muitas cidades da região já se movimentam para as festas de São João, que vão desde confraternizações até as festas de igreja, familiares e também amigos. Vários grupos e escolas ensaiam os passos das quadrilhas, que prometem fazer bonito este ano. As escolas municipais são as primeiras ou são as principais a participar desse festejo junino. Inclusive, algumas dessas escolas já têm data programada para essa festa acontecer. O mais legal de tudo é que essa tradicional festa já tomou grandes proporções e invadiu até mesmo as festas infantis. Só no último final de semana, os fotógrafos do VIP Social registraram alguns eventos em que o tema principal era este, as festas juninas, pais, familiares e convidados, todos fantasiados em busca de muita alegria e, é claro, essa confraternização especial que vem das festas juninas, principalmente no mês de junho e também julho. Quer saber um pouquinho de como aconteceram essas festas? Acesse o VIP Social, vá na página de fotos e acompanhe tudo de pertinho ali. Fique sabendo como foi essas festas e preparem-se que vem muito mais festas juninas por aí, inclusive as festas das escolas. E assim nós chegamos ao final do programa Primeiro Clique. Nós voltamos amanhã com mais informações. Outras notícias você acompanha na nossa página da internet, vipsocial.com.br. Tenham todos um bom dia!